As ações da segunda edição do projeto foram realizadas na Praça Pedro II O objetivo é promover o acolhimento à população em situação de rua e implementar políticas de prevenção ao uso de entorpecentes Maxwell é morador de rua há 10 anos e destacou a importância da ação Eu passei 10 anos sem documento e só agora através deles eu consegui tirar minha identidade Então isso aqui é importante e hoje ela trouxe a Fazenda da Paz, que é uma casa terapêutica que eu tenho muito conhecimento porque eu já passei por lá, lá atrás em Parnaíba e isso aqui é o essencial, se todo mundo tivesse o coração mundoso que nem eles estão tendo talvez as coisas mudaria, mas às vezes tem pessoas que olham para a gente de um modo diferente porque não é só alimentação, ela procura devolver a gente para a sociedade e isso é legal, eu fico muito feliz por essa ação dela A nossa ideia é essa, é fazer com que essas pessoas se tornem visíveis aos nossos olhos e aos olhos da sociedade, então a gente quer trazer um pouco de dignidade para eles um pouco de afeto também, que é importante e assim, é uma ação de governo que a gente vai estar promovendo todos os meses, certo? Nós estamos no segundo mês agora na Praça Pedro II e em breve nós estaremos realizando em outras praças onde encontram-se pessoas em situação de rua e em situação de drogadição também Representantes do Escritório Social da Secretaria de Justiça estiveram presentes com ações de atendimento aos egressos do sistema penitenciário O Escritório Social, ele vem com essa parceria com a Sandifol para atender os egressos e seus familiares dando encaminhamentos a serviços que eles têm dificuldades Egressos esses do sistema prisional, pessoas que passaram pelo sistema prisional sabendo das dificuldades que eles enfrentam e dos estigmas que eles sofrem O Escritório Social, ele presta esse atendimento, esse apoio e faz encaminhamentos a serviços públicos, privados encaminhamentos para vagas em cursos profissionalizantes e até mesmo ao mundo do trabalho Estudantes do curso de Direito também participam do projeto A gente fez uma campanha de arrecadação, a gente divulgou nas nossas redes sociais de forma atrás de recolher roupas, materiais higiênicos e outras coisas também Com relação também a chegar aqui e passar um pouco as pessoas dos direitos para elas para elas saberem dos direitos que elas têm e esclarecendo muitas coisas para eles Quem participou aqui viu que foi uma ação bonita, belíssima, com estrutura boa e deu atenção a cada um daqueles que necessitam muito da atenção do poder público e que as pessoas pensem mais um pouco no próximo